Você aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito, mas não conseguiu? Sempre quando você tenta, sai sempre com card e peixe? Então, eu tenho a solução pra isso. Eu lhe apresento o melhor curso, o Como Desenhar Melhor. Nele você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura, com técnicas que os mangakas usam. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje. Opa, e aí meu querido, como você tá? Tudo bom aí contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo um pouco diferente aí. Estou trazendo um realismo pro canal hoje. Eu espero que vocês gostem aí. Sim, é um desenho do meu rosto, como vocês já viram no título. E se você quiser saber se ficou igual a mim, cara, tu vai ter que ficar até o final do vídeo pra saber o resultado, né? A ideia desse vídeo foi sugerida por vocês lá, pra especial de 10 mil inscritos. E essa foi uma da ideia mais voltada lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, tá por fora das coisas lá, me segue lá, mano, na moral. Já vou logo dizendo aqui no começo do vídeo que eu não manjo nada de realismo. Isso aí são só coisas que eu aprendi com o tempo, assim, eu nunca pratiquei no realismo mesmo. Esse vai ser o meu segundo realismo que eu fiz. Eu espero que vocês gostem aí. Deu bastante trabalho pra mim. Eu aprendi muita coisa com esse desenho, hein. Foi um grande aprendizado. Eu aprendi tanta coisa aí que eu não fazia ideia como é que fazia. Como, por exemplo, ali no nariz. Eu sentia muita dificuldade de fazer nariz, porque eu não sabia onde colocava a sombra ali pra dar aquele efeito ali no nariz. Então, pra me ajudar a fazer essas partes que eu não sabia, eu procurava referências de outras pessoas, de outros desenhos realistas. Que eu conseguisse observar bem como é que era a sombra, como ele fazia com o lado de cor. Tudo isso ajudou na hora de fazer o desenho. Quando você tira essa base, assim, de um desenho de outra pessoa, é muito mais fácil pra você do que você olhar a foto da pessoa e você tentar reproduzir no papel. Porque, assim, você já vai ter uma base, mais ou menos, onde você tem que colocar uma sombra, alguma coisa assim. Com as coisas que você vai usar também. Isso tudo vai te ajudar. Então, essa parte dos olhos ali foi a parte que eu mais me identifiquei. Que eu realmente, que eu achei que fosse o meu olhar ali no desenho. É, e pra quem não sabe, aí sim, o meu olho é claro. Por mais que não pareça. Mas, enfim. A pele ali que eu fiz no desenho ficou um pouco clara demais. Se bem que a minha pele é bem clara. Mas, no desenho, eu não senti que tava ficando tão clara até eu fazer a parte do cabelo. Daí, acabou apagando um pouco das sombras que eu tinha feito. E daí, apareceu que ficou bem clarinha mesmo. Faltou muito eu ter colocado mais sombras aí na pele. Que poderia ter dado um destaque maior. Então, não cometam esse mesmo erro que eu. Eu estava muito insegura no fazer essa pele aí. Por ser ator de um realismo, acabou sendo muito difícil pra mim. Mas, com todas essas dificuldades aí que eu passei. Eu aprendi muita coisa com esse desenho aí. Que vocês não fazem ideia. Fazer estilos diferentes de desenho sempre vai ajudar você aí. A aprender novas coisas. Como no realismo, você treina bastante degradê na pele. Foi a coisa que eu mais fiz. Pra fazer essas linhas de expressão também. Tudo vai ser na base do degradê ali. Fazer as sombras. Isso aí você pode aplicar em qualquer outro estilo que vai te ajudar também. E você aí que assistiu o vídeo até agora e não deixou seu like ainda. Desce aí embaixo e deixe o like aí pra ajudar. E comenta aí também o que você tá achando do desenho. Se tá bonito. Se você achou que tá feio esse desenho. Você tinha que ver o meu primeiro realismo, cara. Eu achava tão legal quando eu tinha feito ele. E aí tipo, eu fui comparar com esse que eu fiz agora. Mano, aquele tava muito feio. Nossa, que diferença que fez. Acho que já foi mais de seis meses que eu fiz ele. Então, nesse tempo eu evolui bastante no desenho. Principalmente porque eu treino praticamente todo dia. Faço um desenho por semana. E foi sempre assim. Desde o ano passado, um desenho por semana. Sempre. E isso resultou no que? Eu evolui bastante no desenho aí. Pra quem me pergunta como eu evolui tão rápido. É porque eu treinei bastante aí. Eu sempre tirava o meu tempo de folga que tinha. E ia fazer algum desenho. Ou treinava algum esboço. Eu sempre fazia isso. Pra chegar a esse nível que eu tô hoje. Tem muita coisa que eu não aprendi ainda? Tem, mas o importante é que com todo esse tempo treinando. Eu já aprendi muita coisa. Então, se você ainda tá no começo. E tá quase desistindo. Mano, tu tem um longo caminho pela frente ainda. Se você quiser melhorar ainda. É pra isso que eu tô aqui. Pra te motivar a continuar desenhando. Assim como eu. Eu sei que você quer desenhar. Eu sei que você quer evoluir. Então, eu tô aqui pra dar todas as dicas. Todos os vídeos aí. Sempre com dicas novas. Pra agregar aí o seu conhecimento. Mas, enfim. O desenho não ficou 100% do meu agrado. Porque eu sei que faltou muita coisa. Muitos detalhes ainda que eu deveria ter feito. Eu modifiquei bastante a referência. Porque eu não gosto de fazer algo igual. Eu gosto sempre de modificar alguma coisa. Daí, consequentemente. Eu acabei mudando muita coisa no desenho. Mas, eu acho assim. Dá de saber que é eu no desenho. Eu, pelo menos, espero, né? Mas, obrigada a todos vocês aí. Que estão me apoiando aqui no YouTube. No Instagram aí. Eu sou eternamente grata por vocês. E comenta aí o que você achou aí do desenho. Se você gostou. Comenta aí se você achou parecida comigo aí. Sei que tem muita gente aí que não me conhece. É porque você não me segue no Instagram, né? Meu querido. Então, foi um vídeo mais simples aí. Conversando um pouco mais pra vocês. Foi mais pra agradecer vocês aí. Pelos 10 mil inscritos aqui no canal. E obrigada a você aí. Que não perde um vídeo do canal aí. Obrigada mesmo. E até o próximo vídeo, galera. Falou. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não tem perdão De volta pelo caso, essa é a minha intenção Quando você perceber a mesma ação Não tem jiu-jitsu no olho do que me...